Galera, antes de começar o vídeo nós temos dois recadinhos pra vocês muito rápido! O primeiro deles é que infelizmente não teremos a responder nessa segunda-feira, mas na outra semana teremos pra vocês. Sim! E a segunda qual é a nossa? É que nós streammos numa live! Sim! Do canal Meu Universo Paralelo. O link do canal dele tá aí na nossa descrição. Ou pra vocês não perderem a live, sigam as nossas redes sociais e se você já segue, fique atento que será num domingo às sete horas da noite aí do Brasil. Sim, isso mesmo! Contamos com a presença de todos vocês, nossos pipoquinhas amáveis desse mundão. O que foi, amor? Bora pro vídeo? Bora! Vamo! Olha nós onde tamo, na Best Buy. E se você gosta do nosso conteúdo, se você já pode dar, dá aquele like lá embaixo pra nos ajudar, né? Por favor! E se você chegou agora, se inscreva no canal, demorou? Eu acho que a criança não gostou da gente. Meu Deus, eu sou uma fã! E nós vamos lá dentro porque a gente vai ver se acha PC mais barato do que aquele preço que a gente quer achar. A gente tá com quase, quase quinhentos e poucos dólares. Vamo ver se a gente achar algum que dê pra gente digitar. A gente tem um lá na Amazon que a gente viu. Graças a Deus tem um lá. Vamo ver se a gente consegue. E por causa das taxas, a gente quer ver se consegue comprar na loja, assim, tantas taxas assim. Exatamente. Demorou? Vamo com nóis! Galera, aqui a gente quer pedir desculpa que a gente não conseguiu mostrar lá, porque não permitiram, tá? Às vezes eles não deixam, é assim mesmo. Mas os computadores aqui são inferiores ao que a gente achou lá na Amazon, né, baby? O único que tinha aqui que a gente queria é aquele de quase mil dólares, com taxa, com tudo. A gente entende, vocês falaram que, ah, vocês querem demais. Alguns aí falaram, tá? Não são todos. Que falaram, ah, tá querendo demais um computador de mil dólares. Mas foi porque ele me indicou, um amigo meu. Eu não entendo nada de configuração, gente, desculpa, eu sou leigo nisso. Mas é o que ele me indicou, então aí eu pedi pra ele me indicar o outro, ou que eu pudesse comprar, mais barato. Aí ele me indicou um da Asus, 8 giga de RAM e ele é i5. Na Amazon tava a 497 dólares. Com taxa, com tudo, vai dar uns 530, 540, tá? Porque precisa pagar o envio, precisa pagar um monte de coisa. E aqui eles nos mostraram alguns, que são inferiores e mais caros. Então o Best Buy tá fora de cogitação de a gente pegar algum computador aqui. Porque a gente não tem dinheiro pra isso agora. E, gordinha, algo a dizer? Mal ela sabe que, chegando em casa, ela tem que gravar intro pro próximo vídeo. Ouviu? Tem intro pra gravar quando chega em casa. Galera, olha esse drone. Olha o controle dele. Esse é o controle do drone. E esse é o drone. Animal. Tá mil dólares. O que que você tá olhando aí, gordinha? Cara, aqui não tem. Tem Sony Action, só que já acabou. Esgotou. Olha aqui, ó. Todas as Sony Action que estavam aqui, acabaram. GoPro tá cheio lá, hein. Da hora o drone, né, bebê? Muito. Bonito pra caramba. A gente vai ver se vai ali rapidinho na target, ver se tem que achar algum preço também, né, diferente. Quem sabe? Mas, por enquanto, é o computador que a gente quer pegar, não é aquele lá, pra começar. Obrigado ao conselho de todo mundo aí, porque... A gente não sabia, tá, galera? Esse negócio de preço pra gente... Nem foi por causa de preço. É porque eu não sabia nada de configuração, então... Sabe? A gente fica com medo de comprar as coisas e a gente pede auxiliar amigos. E vamos ver se a gente pega esse mesmo aí pra começar, né, bebê? A gente tá aqui na target e tal. Pense em alguém doente por Snoop. Muito, 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 mano. Olha que maravilha. Que pariu, meu Deus. Bêbê, fala pra eles o preço desse... Muito, 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 muito. Nesse horcinho de pelúcia do Snoop. O preço? Tem pessoas molhadas? Tem. Ah, então, gente, isso aqui é um travesseiro e eu só estava testando. Entendeu? Entendi. Quanto é o preço, baby? $20 por esse. Tá bom. Travesseiro. Tá bom, eu desliguei aqui, pronto. Já desliguei, já. Já? Provaço... Mentira. Desliguei, não. Não. Quando a gente fizer a nossa caixa postal, mandem coisas, mas muitas coisas do Snoopy, que ela ama. Eu, baby, sabe aquele notebook que nós precisamos? Esque... Oh. Fala. Hum. Esquece o notebook. Eu quero que tu usa todo o dinheiro que nós temos pra comprar um monte de Snoopy. Pode comprar o Snoopy pra mim? Pode? Ou não, tipo, que é totalmente desnecessário comparado com esses doisinhos bonitinhos aqui. Não? 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 Não dá? O que foi? Então. Por favor. Extremamente louca, gente. Então, gente. Olha a quantidade de computadores que tem aqui, né, baby? É incrível. Eu fiquei em choque. E, realmente, essa loja tem tantas opções... E processador, assim, de nova geração. A geração mais nova que tem. É incrível. E, galera, tipo... É, gente, eu acho que vai ser aquilo lá mesmo. Eu também acho. E já vem com update free do Windows 10 e tudo mais. Beleza? A gente tentou procurar alguma coisa mais barata aqui pra ver se já dava pra comprar. A gente vai ter que esperar o dinheiro cair do PayPal, que a gente já transferiu pro banco. Uhum. E esperar dia 15 aí pra ver se entra mais alguma coisinha do canal e ver se a gente consegue pegar. É o que eu quero. Já tô decidido de pegar aquele. É o que tem. É o que dá pra fazer agora. Quando eu tiver trabalhando aquele que eu comprar, vai pra AB. E aí eu pego uma coisa melhor e mais pra frente. Enquanto, ele vai me dar um notebook de lixo. Não, não é lixo. Comparado ao seu, é top, querida. Com o meu? Aquele lá que a gente tá usando? Não, você vai me dar aquele que é um lixo. Ah, por enquanto. Mas aí quando eu pegar o... Não, isso não dá. Isso não é aceitável. Mas queridinha, quando eu pegar algo melhor, você vai pegar outro. Mas por enquanto isso não dá, não dá. Ah, sei lá, no fundo você tá louquinha pra eu pegar aquele pra ficar melhor a situação. Porque eu vou desinstalar tudo e não vou fazer nada. Eu só vou digitar muito rápido. Não, mesmo tudo desinstalando, baby. Talvez eu vou conseguir digitar um blog. Sim, é. Pelo menos pro blog dela e ficar um pouquinho no Facebook, não pode ver vídeos. É, sim. Eu que eu gosto de ver vídeos. Seu notebook não tá. É, então. Então, não, não tá. Tem que comprar dois notebooks. Mas olha, prestenção. Vai ter um notebook, vai ter seu iPad livre e tudo mais. Vai ter meu iPad livre. É o BB8, gente, do novo Star Wars que vai sair. Tamanho real aqui, ó. Quem acompanha a gente nas redes sociais eu já postei a foto lá. E o videozinho e tudo mais. Sim, eu não sou. A Abby nunca assistiu a nenhum instalador, né? Não, eu não gostei dele porque ele gritou a mim. Não sei. E vamos pegar ali o brinquedo pra mostrar o preço pra eles. O bonequinho dele. Não é o tamanho real, mas você pode montar e tudo mais. Sim, você tem que montar aqui. E 40 dólares, né? E tá tudo, tem muita coisa inscrita em português. Olha lá, mostra aí. É incrível. Tudo que tá escrito nessa caixa aqui, tem escrito em inglês, em francês, em espanhol e português. Português, cara. Isso é muito raro aqui. Eu acho que na Target é o lugar que mais tem coisa assim. Sim. Mostra lá na frente pra eles lerem que dá pra ler melhor a parte da idade. Assim, aqui. Ó. Aí, ó. Ali tá escrito, ó, tá vendo? Idade 5+, tá vendo aqui? Uhum. Ó. Idade, gente, gente. Português. Da hora, né? Eu fiquei em choque. Peraí, peraí. Não, não. Eu não tô sabendo isso. Não, é impossível. Queridinha, bora pra casa que a gente tem coisa pra gravar. Não. Passa o teu vídeo terça-feira. Não. Eu quero ir na sessão de sobremesas. Não. Eu quero comprar algumas sobremesasas. Tá bom. Sobremesas ou computador? Sobremesas. É uma gorda mesmo, né? Sai fora daqui, gorda. Por quê? Sai daqui, gorda. Mas por quê? Sai louco. Pelo amor de Deus. O que é isso? É só falar de sobremesa? Pelo amor de Deus. Você é gorda? Sou gorda mesmo. E aí, galera? Pouquinho tarde já hoje, né? Uhum. Um pouquinho. E a gente tá indo rapidinho lá no shopping, né? Pra... Porque a gente tá com um probleminha muito sério no iPad. Viu, pai? É iPad. Não é um chocolate, não, viu? Meu pai, às vezes, ele assiste o canal. Espero que ele esteja assistindo. E ele... Na hora que eu falei a iPad, quem é que tá doente? E ele achou que era uma pessoa. E... E quando eu falei que era um tablet, ele achou que era uma... Ah, um tablet de chocolate. Isso. Mas... Mas eu falei pra ele. Não fale isso. Porque assim, eu fico com fome. Então a gente... Faz assim, faz assim, velho. Faz assim, ó. Calma. Não passa de mágicas. Estaremos dentro do shopping. Estaremos? Sim. Olha que passa de mágicas é muito rápido, hein? Qual que é o nome do shopping? Green Hills Mall. Se você quiser vir em Nashville fazer compras, não venha nesse. Que esse aqui é bem caro. Enfim, não compreendo porque tem mais mesmos lojas. Tem muito shopping. Mais barato. E os preços são mais baixos. Qual que é o nome do outro? Cool Springs Mall. E tem muito shopping aqui mesmo, em Nashville, que são mais baratos. Bom, a gente vai lá na Apple... Não, não é maçã pra comer, não. É loja da Apple mesmo. E vamos ver no que vai dar. E já já a gente informa pra vocês. Tem uma coisa que quando eu chego em casa eu vou mostrar pra vocês. que trocaram hoje lá no nosso apartamento de graça. E também vamos, talvez, assistir hoje... mais um episódio de Fear the Out of Dead. E de fato acabamos de sair do banheiro depois de sair do rato da Apple. Sim, exato. E conseguimos. teve que restaurar tudo, vou ter que instalar os aplicativos tudo de novo a gente vai chegar em casa e vai colocar a senha que alguém esqueceu aqui, sabe? quem esqueceu disso ainda? o login assim da época quem? que você tem, né queridinha? quem esqueceu isso? exato, ela esqueceu e a gente não sabe se está resolvido o problema então a gente vai provavelmente isso, porque é a última vez que tivemos esse problema no iPad fizemos a mesma coisa e deu certo e aí chegando em casa a gente vai saber direitinho se está tudo certo a gente só veio aqui no shopping para isso mesmo e para comprar o meu carro não estou aqui não mata esse cachorro nunca que a gente vai matar ele, não é mais galera, vamos mostrar para fazer os churrasquinhos mostra ai para eles, abre ai a jardadeira é nova, nova, nova qual que é a marca que você falou? eu não conhecia, tá? aqui nos Estados Unidos essa marca é muito conhecida General Electric deixa eu mostrar aqui o símbolo para vocês ó, tá vendo? eu não sei se está conseguindo ver direitinho aqui nos Estados Unidos General Electric é uma das marcas mais antigas e mais conhecidas em nosso país é uma marca famosa, é uma marca muito boa e um pouquinho cara então, gente, não pagamos nada por ela, ok? nada antes que vocês perguntem simplesmente, o ponto bom de você morar de aluguel é isso isso, ou fogão, ou a máquina de lavar, coisas da pia, coisas do banheiro quebrar ou não funcionar mais eles te dão um novo ou um usado funcionável sim, isso aqui é de vocês é daqui também é do apartamento ó, e a secadora também? sim desculpa gente que ia amar não, normal, achei normal por causa da gente porque não tem tanto espaço nessa cozinha então tem que ficar em cima das coisas mas gente, olha isso aqui vem para cá baby, abre para eles a geladeira antiga tinha mais de 25 anos ali é a parte dos gelos e aqui embaixo e a geladeira lá embaixo, a parte onde você coloca fruta, verduras e você pode controlar a temperatura é claro baby, uma geladeira hoje aqui dessa seria quanto? mais ou menos 700 dólares é, 700 a mil, vá por aí eu não sei, não, não mil ah, vamos pôr entre entre esse valor talvez, talvez você tipo, pegar uma geladeira dessa trabalhar e você tem que pagar outras coisas então tipo, o aluguel já ajuda, sabe? o condomínio ajuda nessa parte para quem lembra quando nós mostramos a cozinha várias vezes nos vídeos anteriores primeiro ponto baby, ela estava amarelada bem amarela não, isso era a cor dela não, mas ela estava amarela tipo já de velho ah, sim e ela era bem menor bem menor tipo, só chega até aqui e bem menor tipo, não tinha a mesma quantidade de espaço eu estou tão feliz com todo o espaço dentro dela bom, então é isso gente, a gente não vai assistir The Walking Dead hoje que eu vou ter que editar o resto do vídeo a gente vai assistir não, a gente não iria assistir The Walking Dead a gente iria assistir The Walking Dead a gente iria assistir The Walking Dead então vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos um por semana mas isso mais pra frente que a gente ainda está planejando ainda fazendo volteirinho, fazendo essas coisas e estamos indo lá na terapia da Abby não vou gravar quase nada lá mas eu sei que quando a gente voltar a gente vai assistir The Walking Dead e a gente vai falar pra vocês como foi o episódio, né? não é claro eu estou muito animada gente nós acabamos de chegar há algum tempo e já assistimos o último episódio já sim ai, como eles fazem de um jeito pra gente ficar uma semana louco pra ver o próximo episódio é verdade e a parada está ficando séria eu não vou dar spoilers nem a Abby a gente não gosta de dar spoiler mas, meu Deus cara sensacional eu estou gostando muito da série graças a Deus não estão focando tanto mais assim na família estão focando mais nos acontecimentos e... mas ainda estão mostrando as coisas da família menos sim, menos mas é suficiente pra ficar interessante sim as pessoas não entendem o que é é muito interessante ver as coisas pirando aos poucos é engraçado é interessante ver que as pessoas ainda não estão na fase de não saber se os zumbis são pessoas vivas e doentes ou pessoas mortas eles ainda não sabem então isso é muito interessante e as decisões que os personagens tomam por causa disso é muito... são decisões interessantes exato não vou falar mais assim, a nota que eu dou assim até agora pra série eu dou oito porque nove e dez já é pra outra série do The Walking Dead porque... essa ainda está no começo a gente não pode dar uma nota alta sem saber como vai ser o resto pra mim até agora não está dez ela já é exagerada não pra mim até agora oito oito eu acho que... pelo fato de... de... visto... pelo fato de você focar muito na família se não foca... vai, foi o primeiro episódio que não focou tanto na família mas tipo, ainda está focando na família e eu gosto disso há muito já já... eu acho exagerado eles estão mostrando a série de um jeito que você pode se imaginar na situação e... e... pra mim esse é o ponto de mostrar a família e... e o lado pessoal é, mas eu acho que... eu acho que pro quarto episódio já está na hora de... deu, né? tipo, três episódios já... pá, família, família, família eu acho que agora já está na hora de começar bum, aconteceu o que que é tá ligado? não, isso não... não, eu acho que sim porque, baby, porque se eles forem ficar a temporada inteira a primeira temporada fazendo isso ninguém vai querer a segunda não, eles estão mostrando coisas de ação e... 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 e suços e tal bom eu acho que... que essa série tem um equilíbrio entre... enfim, não vamos falar muito se você quiser vai lá e assista recomendamos sim, muito boa e como a... a... o Narcos também a gente vai voltar a assistir, porque a gente só assistiu o primeiro episódio. Eu sei que todo dia nós falamos nos vídeos agora a gente vai assistir Narcos e não assistimos. Mas a gente vai, a gente vai. E é isso, né, gorda? É isso. Gordinho. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma